Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cauê, eu sou assistente de embalo marketing aqui da Kinghost e hoje eu vou falar pra você sobre e-mails. Então hoje eu vou ensinar pra você aqui como inserir uma resposta automática pelo webmail da Kinghost e nós temos três plataformas disponíveis, tanto o Roundcube, quanto o Insignia, quanto o Afterlogic eu vou ensinar nas três plataformas como você inserir e sair de férias ou tiver uma resposta automática pra enviar pros seus remetentes. Vamos lá? Então aqui eu tô na página principal webmail.meudomínio, no seu caso vai ser webmail.seudomínio vou colocar aqui o meu e-mail que eu quero configurar essa resposta automática e fazer o login Pronto, tô aqui na página principal, nós estamos começando pelo Roundcube e eu vou ensinar as configurações nas três plataformas Então vamos lá, a gente vai em configurações você vai clicar em gerenciar conta de e-mail e você vai clicar aqui pra abrir uma aba de configuração Aqui você pode trocar a senha, configurar o redirecionamento a gente quer uma autorresposta, né? Aqui no caso tá dizendo autorresposta de férias mas se você tiver uma outra utilidade pra isso, não tem problema, você pode utilizar Aí aqui, autorresposta tem duas opções, autorresposta somente uma vez por remetente ou autorresposta pra todos os e-mails recebidos Eu recomendo que você utilize autorresposta somente uma vez por remetente Por quê? Porque você pode receber mais de um e-mail de um mesmo remetente ele já entendeu e já recebeu a mensagem que você está de férias mas se você colocar pra todos os e-mails recebidos toda vez que esse contato te mandar um e-mail ele vai receber a mesma resposta Então pra não atrapalhar, você coloca aqui uma vez por remetente Eu tenho uma mensagem pronta aqui no assunto Que estou de férias, volto em abril Esse é o assunto que vai chegar E eu vou colocar aqui no corpo da mensagem Estou de férias Envie mensagens Mensagens A partir de A partir do dia 1º de abril de 2022 Aqui você vai colocar a senha A senha é a mesma que você utiliza no seu e-mail Então é a mesma senha de login do teu e-mail Pra salvar essa configuração E pronto, é só clicar em configurar autorresposta Certo, agora aqui a gente vai fazer a configuração pelo Insignia Vai que você utiliza São três plataformas disponíveis Você pode escolher aqui melhor se adaptar O login e a senha elas continuam a mesma É só a plataforma mesmo Só o painel layout ali que altera Vou colocar a senha O caminho no Insignia é diferente do Roundcube Então, pra fazer a configuração Você vai aqui em opções Aí aqui em opções Você vai clicar em gerenciar conta de e-mail E aqui você vai clicar aqui Como nós já fizemos a configuração Então eu te mostrei o caminho correto Pra você seguir Então pode pausando esse vídeo Seguindo passo a passo Que você vai chegar na mesma aba ali Aqui a gente já tem a nossa mensagem configurada Caso você queira remover Também dá pra você remover E fazer alteração E salvar uma nova Agora vamos pro AfterLogic E por último Mas não menos importante Nós vamos fazer a configuração Da mensagem Da resposta automática Aqui no AfterLogic Lembrando que Se você quiser testar os textos Fica à vontade A senha é a mesma O e-mail é o mesmo Só muda a plataforma Vamos fazer o login aqui E no AfterLogic Nós temos aqui Em configurações Essa opção Essa aqui é a nossa caixa de entrada Você vê que o painel alterou Nós vamos em configurações Gerenciar conta de e-mail E novamente Já abriu aquela Essa aba Que nós já conhecemos Que é a autorresposta de férias Nesse caso agora Eu vou remover Essa autorresposta Porque vamos fazer de conta Que eu já voltei de férias Então você volta de férias Você quer fazer a remoção No caso aqui Você só coloca A sua senha E remover Autorresposta Pronto É muito simples A autorresposta Já foi removida E você consegue fazer Essa utilidade Mais uma ferramenta Disponível Para todos os clientes Kinghost